Mas olha, tem uma palavra que assusta todos os brothers da casa, cancelamento. Todo mundo com medo de ser cancelado, né? Não é não, Kerline? Vocês chegaram lá falando sobre isso, sobre a história do cancelamento, né? Pra tentarem não cancelar uns aos outros. Eles queriam cancelar o cancelamento, essa era a ideia, né? Mas olha, fica tranquila, porque aqui não é eliminação, a gente cancela. Mas a gente também passa pão. A gente vai mostrar aqui algumas atitudes que rolaram na casa. E aí você diz se você cancela ou se você passa pano. Beleza? Combinado. Então vamos lá. Eu vou explicar. A gente vai botar aqui as situações, tá? E aí se você quiser cancelar, você aperta esse botão vermelho. Eu super entendo se você quer ajudar, eu também quero ajudar. Agora, o que eu falo, o meu pensamento, não é porque eu não copo. Você não viu a briga do feijão. Gente, não deixa eu falar. Desculpa. Desculpa, não lembro. Não, 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 desculpa. E a cara dele de coitada. Eu sei como é que o nome disso é Man Interrupting. E aí, Kerline, você acha que dá pra cancelar ou passar pano quando tá interrompendo a coleguinha a falar? Assim, vou passar pano para a Carlinha por ter saído. Ela precisava ter saído. Não, mas a gente já está interrompendo a colega. Agora, pro Fiuk, amigo. Eu falei pra ele. Vai lá, vai lá, Budão, vai lá. Cancelado. Cancelado. Ei, cancelou, cancelou. Uma loucura o nosso estúdio cancelando a atitude de interromper a coleguinha. Vamos ver a próxima atitude. Vamos lá. Cancelou, passar pano. Eu não sei nem o que eu vou falar. Não pensei, não deu tempo, mas vamos lá. Falta 16 minutos e 4 pessoas pra falar. Meu Deus, será que eu não posso falar? Você tá esse tempo todo aí, tem 4 pessoas. Eita, bonita. 4 pessoas pra ainda. Julie, isso é muito sério. Segura a onda um pouquinho. Segura a onda um pouquinho. Vou segurar. Eu vou segurar. E aí? Gente, eu sou obrigada a passar pano pra Ju. Ela não fez por mal, tava claro. Ela entendeu que o raio-x ali do queridômetro passou a ser. Ju, Tachinha. Eu entendi, eu entendi perfeitamente. Eu não fiquei, assim, eu achei um absurdo ter feito aquilo tudo com ela. Ela também falou que é muito sério, pelo amor. Não, tem que me arrasar. Ela passou pano e também cancelou, tá ótimo. É.